Pessoal, se você quer segurança e proteção para sua família, vocês vieram no lugar certo. Canil Confiança oferece cães treinados. A gente está com a Estoura Denise aqui, com cão tanque, American Bully, linha de sangue portada da Espanha. Um cachorro totalmente confiável e excelente na proteção. Juntos. A Isis, nossa treinadora também aqui, com cão Dracon, pastor holandês, considerado hoje o pastor mais funcional na proteção, pronto na obediência e já canalizado para a proteção. O aluno Júnior também está agora aqui com o Bruce, esse cão filhote, de 5 meses, está com a obediência completa e tem grandes tendências para a proteção. Se você precisa de uma coisa mais contundente, temos o Bauer, um pastor alemão capa preta, com pedigree, microchip e chapa de displasia. E o instrutor Carlos fez a base dele na parte de obediência e um cão totalmente confiável na proteção.